Olá queridos amigos, no capítulo 9 de Mateus conseguimos perceber uma dinâmica que se assemelha basicamente com um filme de ação. O capítulo apresenta diversos acontecimentos um após outro. O capítulo pode ser subdividido em dez sessões, sendo elas a cura de um paralítico em Cafarnaum, o chamado de Levi-Mateus, Jesus à mesa com pecadores, o jejum, o pedido e a fé de um chefe da sinagoga, a cura da mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da filha do chefe da sinagoga, a cura de dois cegos, a cura do mudo endemoniado e a blasfêmia dos fariseus, juntamente, e a seara e os trabalhadores para a missão do Evangelho. Em meio a tantas histórias, percebe-se alguns padrões gerais no capítulo. Um deles é a resposta de Jesus à fé dos que foram curados por ele. No versículo 2, Jesus perdoa os pecados e cura depois de ver a fé do paralítico e das pessoas que estavam com ele. No chamado de Mateus, foi necessário um ato de fé para abandonar tudo sem hesitar e seguir o mestre. O chefe da sinagoga, que sabemos ser jairo pelos relatos de Marcos e Lucas, demonstrou muita fé na autoridade e poder de Jesus ao ir até ele pedir pela ressurreição de sua filha. Jesus afirma, no versículo 22, que a fé da mulher do fluxo de sangue a salvou e, na cura dos dois cegos, nosso Senhor diz que se faça com vocês, mediante a fé que vocês têm. Esses episódios ilustram vividamente a interconexão entre a fé ativa e os milagres de Jesus. Eles revelam que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma força que impulsiona a ação e abre portas para o divino. Esses relatos não apenas confirmam a importância vital da fé em nossa vida, mas também nos desafiam a cultivar uma fé que transcende as circunstâncias e nos capacita a experimentar a plenitude da vida que Jesus oferece. Tanto a fé quanto a falta dela se apresentam como um divisor de água, uma relação de vida ou morte espiritual. Outro padrão que encontramos no capítulo 9 de Mateus é que a fé e o amor de Jesus não são reservados para os merecedores e perfeitos. Não, eles estão disponíveis para todos, independente da classe social e status. Jesus quebra todos os paradigmas ao comer com pecadores e demonstrar amor a eles. Em cada cura, em cada obra de Cristo, havia toque de gentileza e amor para com os necessitados. No próprio capítulo 9, em especial, ele cura uma mulher considerada impura cerimonialmente. Ele chama um publicano para ser seu discípulo, alguém que era considerado indigno de confiança e traidor de seu próprio povo por serem judeus que serviam a Roma. Jesus se importa mais em amar e salvar as pessoas do que com meras convenções sociais e ser visto pela elite da época. Nessa perspectiva, temos a lição de que a fé não é apenas uma resposta emocional ou intelectual, não. A fé também é uma jornada de entrega contínua, confiança inabalável na bondade e no poder de Jesus Cristo. Temos a certeza de seu amor, de seu cuidado, não por nossos méritos, mas por quem ele é. Jesus é fiel para cumprir suas promessas e nos guiar através de todas as fases e desafios de nossa vida. Podemos ver, neste capítulo, a intervenção de Jesus, não por causa de retidão moral ou mérito das pessoas, mas por causa de fé simples e sincera delas. que, pela graça de Deus, nós também tenhamos esse tipo de fé a cada dia. Amém.